A polícia já sabe que três grupos agiram na maior chacina do ano no estado de São Paulo. As armas usadas nas 18 mortes foram identificadas. A polícia já sabe também que 10 pessoas estão envolvidas nos ataques. Veja comigo. Homens armados e encapuzados espalham o medo em duas cidades da região metropolitana de São Paulo. Aqui, as câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Dois homens foram mortos com tiros a queima-roupa. Dentro do bar, um dos criminosos conversa com o homem que está de blusa vermelha e o obriga a virar de costas. Esse cliente de boné com as mãos na cabeça também é obrigado a ficar na parede. Algumas pessoas se afastam e o trio atira contra o homem de boné e o de blusa vermelha. Depois que os homens encapuzados saem, as pessoas que não foram atingidas começam a andar pelo barco. Do lado de fora, o trio aparece já na calçada. Eles atiram e saem caminhando tranquilamente. Segundo a polícia, 12 dos 18 mortos não tinham antecedentes criminais. Apenas seis vítimas tinham passagens pela polícia. O secretário de segurança pública de São Paulo não descarta a hipótese de que a chacina tenha sido em represália à morte de um policial militar assassinado há uma semana na cidade de Osasco. A polícia também investiga outro crime que pode ter motivado a chacina. Foi a morte do guarda municipal Jefferson Luiz Rodrigues. Nos locais atacados, investigadores encontraram cápsulas de revólver calibre .38 e .380. Armas que geralmente são usadas pela guarda civil. E também uma pistola 9mm. Esta última de uso privado das forças armadas. Pela balística, nós não podemos afirmar que houve participação de policiais porque a arma da corporação é a .40. E nenhuma arma da corporação ou de calibre semelhante à da corporação foi encontrada. Além das armas, os investigadores descobriram um ponto em comum entre as mortes. Dois carros cor prata que teriam sido usados nos crimes. Um deles aparece no canto da imagem na chacina do bar. E segundo a polícia, teria sido visto pelo menos outras oito vezes em locais onde as mortes foram registradas. O que se sabe até agora é que três grupos diferentes realizaram os crimes. Dois em Osasco e um em Ibarueri. O que falta confirmar é se eles agiram em conjunto ou não. Rafael Alcadipani é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele analisou as imagens registradas pelas câmeras de segurança do bar. E garante que os criminosos sabiam o que estavam fazendo. Porque você tem dois indivíduos entrando na frente, encapuzados e armados. E um indivíduo na retaguarda, observando e tentando observar tudo o que estava à sua volta. Isso é mais típico de quem possui um certo treinamento. Ou tem uma habilidade para abordagem e para fazer esse tipo de incursão. Outra imagem que chama a atenção é essa. A forma como os homens encapuzados seguram as armas. Tanto na entrada do bar, quanto no momento do disparo. Se fossem pessoas que tinham mais treinamento, talvez eles usassem as duas mãos para executar o disparo. E a gente vê que eles usam uma mão só. Essa seria uma indicação de que não seriam policiais militares. Neste momento, toda a pista é importante para a investigação. Uma das armas, nós já conseguimos identificar nos estojos. Conseguimos identificar a fabricação dela. Já estamos investigando de onde ela foi fabricada, aonde foi comercializada. Então nós vamos chegar até o momento da sua comercialização. E aí vamos chegar em quem comprou essa munição. Isso é muito importante. É fácil descarregar uma bala na cabeça de alguém, mas não pensa na dor da família. Lombardi, a polícia já conseguiu identificar uma câmera de segurança, onde aparece um Peugeot 206 Prata, que teria sido usado em pelo menos quatro pontos diferentes, sendo que no total oito foram atacados por esses bandidos. Agora, o que me chama a atenção, Lombardi, é que a ficha criminal desses bandidos, você tem lesão corporal, receptação, você não tem nenhum crime que justificasse, pelo menos, por parte a ação desses justiceiros. Se fossem assassinos, se fossem estupradores. O que a polícia diz nesse caso? Porque, afinal de contas, pela imagem, a gente percebe que as vítimas foram separadas. Qual foi o critério utilizado na separação dessas vítimas? Traga pra gente os novos detalhes, por favor, Lombardi. Lombardi, a investigação, ela tem três frentes. Uma tenta apurar exatamente quem são os autores, a outra tenta apurar a motivação, e a outra está apurando caso a caso das vítimas. Quem mesmo não tendo antecedentes criminais, isso não quer dizer que alguém não estivesse envolvido em alguma ocorrência. Hoje, a polícia vai ouvir algumas testemunhas. Entre essas testemunhas, dois são policiais militares que trabalham na força tática, na mesma força tática que trabalhava o cabo que foi executado no posto de gasolina. As outras duas testemunhas, uma delas é dessas imagens, a do bar, estava no bar em Barueri, e a outra estava no bar também em Osasco, onde foram mortas dez pessoas. De qualquer forma, essa investigação toda, ela vai se desenvolver, e a polícia acredita que em pouco tempo poderá chegar aos autores. Eles batem. Eles batem.